Preparem-se, hoje o nosso programa vai fazer um mergulho na mente humana. Olha a nossa pretensão, é verdade. Isso porque eu tenho aqui em nosso estúdio, ninguém menos que a Margarida. Margarida que tem nome de princesa, olha só, Margarida Eugênia Campos Gomes Marques, mas ela é psicanalista, professora universitária, palestrante, ministra curso para empresas, enfim, ela é a pessoa que pode nos ajudar a entender esse mundo louco em que vivemos, em que de repente a palavra compulsão passou a fazer parte do nosso vocabulário. Ah, fulano tem compulsão por sexo, fulano tem compulsão por compras, minha mulher só quer saber de comprar. Enfim, tem tanta coisa que parece estar envolvida com esse termo compulsão, mas será? Será que essa história é tão nova assim? Ou será que ela ficou mais, digamos assim, em moda falar em compulsão, porque o mundo atual trouxe várias cadeias para a gente ficar compulsivo? Enfim, estou eu aqui viajando na maionese porque não sei nada. Vou aprender com você agora, junto com a Margarida, com o Sala News, que já está no ar. Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero dar as boas-vindas à minha convidada de hoje, a Margarida, que é uma amiga e amiga de amigos e irmã de uma querida amiga. Falei tudo? Não falei. Esqueci de falar para vocês quem é minha grande amiga, que é a irmã dela, Elisa Lucinda. Mas o rostinho já entrega. A cara é uma da outra, tudo bem? Tudo bem. Prazer em ter aqui com a gente. Prazer enorme estar com você. Você com essa energia gostosa. Uma satisfação muito grande, prazer muito grande te ver, sempre lindão. Ô meu Deus do céu, sempre lindão já é coisa assim, né? É uma coisa muito boa, né? Cuidado quando compulsivo com essa história de tratar da pele, de tratar do rosto. Estou ficando velho, acho que é isso. Ah, é? Aí a pessoa fica assim, pensando nisso, né? Não sei, será que fica? Ó, eu tenho medo de conversar com o psicólogo, você analisa tudo isso, hein? E parece que vocês conhecem a gente mais do que a gente mesmo. Mas a gente está de plantão, tem internal, né? De jeito nenhum. Se quiser me corrigir, vai corrigir, tá bom? Tudo bem, vamos conversar. Ô, coisa boa. Eu adoro esse papo com vocês. Tenho certeza que hoje, nós juntos aqui, vamos aprender muito mais sobre nós mesmos. Então, vamos começar esse assunto? Compulsão. O que é compulsão? É vontade de fazer igual toda hora? O que é isso? Nós vamos começando dizendo que compulsão não é algo tão novo assim quanto a gente imagina. Pensar que Freud fez os primeiros estudos dele, através da repetição, preocupado com isso. Quer dizer, o que há com uma pessoa que sai repetindo, repetindo, repetindo o mesmo ato, mas ele não percebe isso, tá? Então, a gente pode entender a compulsão como uma repetição. E que, vamos pensar que no mundo racional, onde mora o meu pensamento, eu não posso frear isso, tá? Essa compulsão, essa repetição de ato, ela é tão forte que é como se eu tivesse um prazer e uma dor ao mesmo tempo, ele está repetindo. Quero parar, mas não posso, tá? Vou em frente, mas deveria parar, tá? O objeto pra gente, existem vários objetos. Uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que compra muito desenfreadamente, que come muito, está no lugar de algo. Que faz muitas plásticas, por exemplo. Uma mulher que tem compulsão, posso usar esse termo? Por fazer plásticas. Nunca acha que chegou ao ideal. Estou falando mulher, mas homem também pode chegar a esse nível, não é verdade? O ser humano hoje quer estar esticando toda hora. Então, isso é uma compulsão também? Pode ser, né? É, ouvindo, dependendo da história, como se instala a questão, acredito que seja uma compulsão. Cada caso é um caso. Sim, pelo seguinte, se você sai sempre deslocando o objeto, mas tendo a mesma ação, quer dizer, você sai sempre fazendo cirurgia, fazendo cirurgia, procura de algo. E, de repente, você fica novinho, como se imagina, mas não chegou ainda a esse ponto, que você possivelmente não chegará. Onde se instala essa dúvida é que se instala a compulsão, que deve estar escondendo, vamos dizer assim, que embaixo dessa compulsão estaria algo da infância, estaria algo que você não pode dar conta. Então, aquela história de Freud explica, explica mesmo? A gente pode dizer melhor que Freud estudou isso. Freud estudou, é objeto da psicanálise, Lacan também estudou. E Freud chegava a dizer o seguinte, que as pulsões que estão na compulsão, claro, de certa forma, é quase que impossível para um analista dar conta disso totalmente. E alguns psicanalistas, historiadores do mundo contemporâneo, dizem também que nós teremos muita dificuldade de dar conta disso, porque quando alguém chega, raramente ao consultório, raramente ele denuncia que essa é a história. Mas ele é consciente, ele chega a ser consciente de que ele é compulsivo? Ou isso é uma coisa dada pelo inconsciente? Eu sei que existe no mundo da psicanálise o consciente, o inconsciente, toda uma história é diferenciada. Mas a gente, como leigo, a gente costuma achar que a gente faz as coisas inconscientemente. Essa compulsão, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo do dia a dia. Um homem que se separa, se divorcia várias vezes, mas cada vez que ele casa, ele procura o mesmo ideal de mulher, o mesmo biotipo físico. Então, ele está consciente que ele está procurando a mesma mulher sempre? Então, a gente, vamos pensar que lá num país onde ele não alcança e que mora dentro dele, que é o inconsciente, né? Vamos pensar que ele não consegue alcançar isso. Essa repetição que ele entende que a cada mulher que ele vai se casando, ele vai resolver aquilo que a instituição, o casamento, está lhe causando. Quando, na verdade, ele está fazendo uma repetição, tá? Esse inconsciente que a gente chama, que tanto Freud quanto grandes psicanalistas, grandes estudiosos da psicanálise disseram que haveria uma época que nós estaríamos praticamente escravos desse inconsciente. Escravos daquilo que não depende da nossa vontade, tá? E o inconsciente, a gente diz que é uma chaleira fervilhante, tá? Tem algum ponto em mim em que eu não alcanço, mas que está em mim a todo momento, que poderá me fazer repetir sem eu poder dar conta disso. Vou dar um exemplo do inconsciente bacana que eu acho que é. É você... Vou dar um exemplo até concreto de um relato interessante. Uma menina que ouve o barulho ao canto do peru, né? Vê um peru solto e tal, e vê o canto, glu, 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 glu. Aí ela leva um susto e volta pra mãe e diz assim, eu tinha um vestido de bolinha vermelha? Ela diz, tinha. Meu pai fazia isso, assobiava pro peru fazer glu, 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 glu. Aí a mãe, sim, como é que você está lembrando disso? Não sei, porque eu lembrei disso, desse vestido de bolinha. Então, olha só, o peru, canto do peru, o cheiro de um perfume, o gosto de uma fruta, a cor de uma tinta, me faz voltar lá atrás em segundos. Coisas que eu não tenho como. Essas informações estão aqui. Estão aqui armazenadas. Mesmo que a gente ache que não, mas elas estão. Então, esse homem, eu vou estar na história do homem... Uma lembrança cobre a outra que cobre a outra, estão armazenadas, tá? Esse homem... Ele pode estar buscando a mãe dele, por exemplo, no casamento? Esse homem que sai para a repetição, não sabemos o que ele procura no desfile de tantas mulheres que têm a mesma característica. Ele não acha que elas são iguais. Nós achamos. Pode ser até que as pessoas digam pra ele, mas ele não vai conseguir ver isso. Existe uma diferença tão importante para a psicanálise que diz o seguinte. Que há uma coisa, uma questão é você pensar que você é. A outra questão são as suas verdades. Então, o que a psicanálise pode apontar é que você retorne sempre para as suas verdades. Para entender o limite que você tem como humano, tá? E isso, uma análise, uma busca com um profissional, ele pode nos ajudar a encontrarmos com a nossa verdade? Com certeza. Pode ajudar a gente a encontrar a nossa verdade. E isso pode ser doloroso? Sim, é doloroso, porque o retorno a você, ver verdadeiramente como você é... Mas pode ser libertador também, né? A gente diz que é um esburacamento que realmente pode ser necessário, deve ser necessário a vida de todo mundo. Viver a vida que não é sua, é algo que pode lhe trazer outras consequências. Mas a grande função da psicanálise, né? Que é perceber isso na sua subjetivação, quer dizer, você se encontrar com o seu desconforto mesmo. Entender que você é você mesmo, nos seus limites. E não aquilo que você muitas vezes se imagina ser. Numa roupagem social que você se imagina ser. Ou projeta para outros também, né? Sim. Aliás, você quer projetar para outros aquilo que você imagina ser, né? Gente, esse papo cabeça aqui está ótimo, mas eu tenho que dar uma paradinha para os comerciais aqui e voltar já já, porque eu tenho mil perguntas aqui para a Margarida, inclusive perguntas nossas assim, que me atormentam mesmo no dia a dia. Eu tenho certeza que você vai se identificar com esse papo, porque todos nós temos exemplos, temos perguntas, ou então, quem sabe, até nós mesmos, hein? Uma consultinha básica aqui. Pois é, paradinha para os comerciais, eu volto já já aqui no Sala News. Tchau.